Salve, salve Terra Negra! Estamos aqui na Transposição de São Francisco. Esse projeto agora é uma realidade. Trouxe muitos benefícios para a população, mas também gera possíveis impactos. Para falar desses possíveis impactos e de impactos que já ocorreram, eu me baseei no EIR RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e no Relatório de Impacto Ambiental. Para começar, podemos entender que, para construir um canal tão grande, é necessário desmatar uma área de área natural imensa. O cálculo é de 430 hectares. Observem as imagens do drone para vocês terem uma noção do tamanho dessa destruição, do tamanho da área desmatada para a construção desse canal. Um segundo impacto gerado é o isolamento de áreas, a fragmentação de áreas. Aqui no Brasil, esse processo é histórico. Vários fatores contribuem para a fragmentação, como, por exemplo, desmatamento, construção de cidades, construção de estradas e também a construção dos canais aqui para levar a água do São Francisco para as bacias receptoras. Olha que interessante. Se eu sou um animal que mora desse lado aqui do canal, eu tenho uma grande dificuldade de atravessar esse canal. Vários animais, quase nenhum animal atravessa. Isso gera consequências negativas. Porque, quando nós pensamos em biologia da conservação, a gente lembra de um aspecto muito importante. Existe uma teoria chamada o vórtice da extinção. A teoria diz o seguinte. Populações pequenas, populações reduzidas, elas têm menor diversidade genética. Se eu, por acaso, fragmento e divido essa área em duas, eu diminuo as populações. Populações menores, além de menor diversidade genética, têm maior possibilidade de cruzamento de parênteses, que gera um processo chamado endogamia. Isso diminui muito o valor adaptativo das espécies, aumentando também a chance de morte. Se a gente vai girando e a gente vai repetindo esses processos ao longo do tempo, a gente percebe que as populações vão sendo reduzidas até a extinção. Um outro aspecto complicador pode ser a queda de animais aqui nesse canal. O animal vem aqui. Na hora que ele chega aqui, olha aqui o declive. Ele cai dentro d'água, morre afogado, ruim para o animal, e ruim para a qualidade da água. Esse animal vai apodrecer ali dentro, prejudicando, então, o abastecimento e o uso dessa água. Para minimizar o impacto do isolamento das áreas e a fragmentação, a gente percebe a construção de passarelas. Segundo foi informado por trabalhadores aqui dessa região, essa passarela serve para travessia de animais. E o curioso é que a gente percebe que tem alguns animais atravessando mesmo. Dá uma olhadinha aqui, olha. Um registro, deixaram aqui as suas fezes. Mas é bacana a gente pensar que para realmente provar que os animais estão atravessando, estudos devem ser feitos. Por exemplo, com câmera trap, instalar câmeras trap na entrada e na saída, ou então até mesmo projetos mais simples, como caixa de areia, para marcar, por exemplo, as pegadas de animais que entraram e que saíram. Realmente, se os animais conseguem atravessar, o impacto é minimizado. Mas um problema que eu observei nessa região é que estou vendo poucas passarelas. A gente está numa área aqui que é uma área bem grande. Eu olho para a minha direita, para a minha esquerda, e não vejo mais passarela alguma. O que pode, então, significar um pequeno número de passarelas não resolvendo esse problema completamente. Um outro impacto que pode ser observado, que pode acontecer, é a extinção de espécies de peixes das bacias receptoras. Por que isso vai acontecer? O São Francisco tem uma diversidade de peixes muito grande, aproximadamente 205 espécies de peixes, enquanto as bacias receptoras têm uma diversidade menor, aproximadamente 53 espécies de peixes. O problema é que, se por acaso os peixes do São Francisco caírem nas bacias receptoras, a gente vai ter a introdução de aproximadamente 150 espécies novas de peixes nessa região, porque é um problema muito sério. A segunda causa de extinção de peixes no mundo é a introdução de espécies exóticas. E, para as bacias receptoras, esses peixes de São Francisco são exóticas, mas peixes exóticas. E esse probleminha pode ser agravado, porque nessas novas bacias, os peixes vão ter que sobreviver, competir, levando, assim, espécies da bacia receptora à extinção. Uma proposta de intervenção é a instalação de redes na interseção entre o Rio São Francisco e os canais. Essas redes, elas filtrariam a água e não deixaria que os peixes do São Francisco passassem para os canais. Mas, é muito difícil que isso dê totalmente certo, porque, além de peixe, a gente tem que lembrar que existem peixes muito jovens, alevinos, e os óvulos, os ovos deles. Os óvulos e os ovos, junto com os alevinos, dificilmente serão filtrados. Vamos lá, um outro impacto possível no EIA e RIMA da transposição de São Francisco seria a possível salinização dos solos. Deixa eu explicar como isso acontece. Caso você dê acesso à água, oportunidade para áreas de irrigação se expandirem no semiárido brasileiro. Por uma característica pedológica regional, esses solos são passíveis de serem salinizados. Se eu não fizer um projeto mais bem qualificado de irrigação, eu corro o risco de irrigar de forma excessiva, porque no processo de irrigação, eu não apenas irrigo, como também dreno a água desse solo. Se esse solo fica saturado demais com água, eu acabo determinando o fenômeno de salinização. Como a maior parte das espécies que nós produzimos são glicófitas e não alófitas, ou seja, essas espécies não estão adaptadas a ambientes salinizados, logo, eu tenho uma perda da aptidão agrícola de forma muito significativa dos solos aqui do sertão. E é justamente a perda da aptidão agrícola dos solos sertanejos. Principalmente na sua porção setentrional, o nordeste setentrional é a área mais vulnerável à desertificação, com um destaque muito forte para o estado do Ceará, o estado que é abraçado na sua totalidade de áreas vulneráveis a esse fenômeno, que é a desertificação. Vale lembrar rapidamente o conceito de desertificação da ONU. É a esterilização de solos em ambientes áridos e semiáridos. A esterilização, ou seja, a perda da capacidade de produzir gêneros agrícolas. Vamos ficar espertos com esse impacto também. Mais um impacto, moçada. Vamos pensar o seguinte. Eu estou extraindo água do Rio São Francisco para os canais que vão oferecer água para os outros rios e para os açúdos. Ok. Isso significa que eu estou reduzindo a vazão do Rio São Francisco. Consequentemente, como tradicionalmente ocorria há muito tempo atrás, o rio empurra o mar. Só que agora o mar pode avançar em direção ao rio. E, evidentemente, as águas desses locais de desembocadura, da foz do rio, do baixo curso do rio, tendem a sofrer salinização. Essas áreas salinizadas sofrem com um processo chamado de cunha salina. O avanço de água salgada para esses ambientes que, tradicionalmente, são de água doce. mais um impacto, porque isso afeta diretamente a captação de água para a população, bem como também a produção agrícola do local. Tem mais um detalhe, pessoal. Para você ver como é que o choque de narrativas é interessante, né? Quando a gente fala de 1%, da retirada de 1% da vazão do rio, aparentemente é pouco. Sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Funciona para cá também. Por quê? Porque se eu retirar 1% da vazão desse rio, é apenas 1% ou é 1%? Por que eu estou citando isso? Quando você observa essas imagens agora, a gente já fez imagens em Sobradinho, a gente já fez imagens em polos agrícolas, como o projeto de irrigação Nilo Coelho, a gente tem uma série de usos dessa água ao longo do rio São Francisco. E esses usos, de acordo com o próprio Ministério do Meio Ambiente, de acordo com a própria Agência Nacional de Águas, já retira muita água desse rio e já teria atingido, portanto, o seu limite máximo de extração hídrica. Então, retirarmos 1% da água de um dos rios mais assoreados, de um dos rios mais impactados do nosso país, não é retirar pouca água. Como vocês podem observar, é retirar muita água. A oferta para grandes, enormes açudes aqui do Nordeste, do interior do Nordeste, é uma oferta muito expressiva. Portanto, ao invés de falar apenas 1% de água, vamos pensar em 1% de água sendo muita coisa. Além disso, temos mais um impacto também, que seria a perda excessiva de água por evaporação. Como vocês podem observar, a insolação aqui é quase que o ano inteiro. Aqui tem só o ano todo. Basicamente, nós temos um dos principais locais em relação à evaporação de águas no mundo. As águas aqui, o déficit hídrico aqui, é muito significativo. Esse déficit hídrico, ou seja, a taxa de evaporação comparada à taxa de entrada de água, é muito significativo. Como os canais são abertos, esses canais abertos facilitam a evaporação da água, expõem mais a água ao clima. Por que não fazermos, por exemplo, canais fechados? A principal explicação encontrada foi de que, como nós teremos flutuações em relação à captação dessa água, não faz sentido que você constitua dutos fechados. E, consequentemente, você precisa desse tipo de canal, que é um canal aberto. Ele pode receber pouca água, quando o São Francisco puder oferecer pouca água, mas ele também pode receber um volume gigantesco, quando o Rio São Francisco também puder fornecer uma quantidade maior. Pois é, meus amigos, são vários impactos possíveis dessa grande obra, que é a transposição de São Francisco. E também temos a questão dos conflitos hídricos envolvidos nesta polêmica obra. A questão dos conflitos hídricos passa exatamente pela bacia doadora e a bacia receptora. A bacia doadora atinge principalmente o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas. E, como já falamos, esses estados dependem crucialmente dos usos da água do São Francisco, seja o uso para irrigação e, principalmente, para geração de energia. Ao você captar parte dessa vazão e transferir para as bacias receptoras no interior de Pernambuco, Paraíba, Ceará, você estaria provocando uma redução de vazão nessas áreas doadoras e, consequentemente, um comprometimento de uso. Isso gerou toda uma discussão política, toda uma discussão social em torno da obra. Além disso, outra crítica crucial é a questão da revitalização do Rio São Francisco. A necessidade de revitalizar o São Francisco. Estamos transpondo um rio bastante doente, um rio que já foi bastante impactado. É como se pedíssemos a uma pessoa que sofre de anemia que doasse sangue. Essa é uma questão que nós devemos refletir. Será que o Velho Chico tem capacidade para doar essa água a essa região do semiárido setentrional? Vários hidrólogos respeitados no nosso país, como o Rebouças, o Suassuna, criticam muito esse fato e atentam ao detalhe de que talvez esses cursos não sejam perenizados. Então, o risco é muito grande. Vamos lembrar que no alto curso do São Francisco, lá em Minas Gerais, nós temos grandes impactos a esse rio. Desmatamento de matas ciliares, aumento do lançamento de resíduos sólidos nas calhas dos rios, a questão do saneamento básico, que ainda é muito comprometido. Então, o rio é poluído, o rio é assoreado. Temos em Belo Horizonte uma experiência que efetivamente envolve a sociedade civil organizada, que é o Projeto Manuelzão, que vem se esforçando no sentido de alertar a sociedade aos impactos gerados à bacia do São Francisco, em especial ao seu principal afluente, que é o Rio das Velhas. Então, nesse sentido, vamos ver que a obra tem uma série de fragilidades, tem uma série de componentes que podem ser e devem ser criticadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL